Misericórdia, meus amados, olha isso, mais uma situação crítica e caótica aconteceu hoje no México na região ali do morro, que se chama aqui um nome meio complicado, vou deixar até o nome aí na descrição se chama El Shiki Yuit, casas destruídas, até o momento não há relato de vítimas, graças a Deus agora olha essa semana, terremotos no dia 7, inundações devido furacão, barragens, rompimento de uma barragem e hoje esse morro veio abaixo, misericórdia né, então olha essa situação, mais cedo eu postei um vídeo falando para nós orarmos pelo povo mexicano né, porque um outro furacão tocou em solo, trazendo inundações e muita chuva, então olha a situação que o povo mexicano estão vivendo eu quero convidar vocês a se inscrever num outro novo canal, que se chama João Carlos Games News vamos estar trazendo conteúdos de games, de tecnologia, de forma de notícias, ou seja, vamos colocar ali um jogo e vamos estar falando sobre um assunto do dia, sobre os acontecimentos que vem acontecendo no mundo também, então eu gostaria, é um meio de nós podermos continuarmos divulgando o nosso trabalho porque infelizmente, canais como o nosso e outros demais também, vem perdendo né, audiência muitos tem reclamados que o YouTube não tem recomendados os vídeos, enfim, tem muitos canais sendo prejudicados canais como o nosso também, que a audiência está lá embaixo, então eu peço a vocês, se inscreva nesse novo canal aí para dar uma força, vamos colocar lá entretenimento né, já que é isso que eles gostam, entretenimento com a notícia, a gente vai passando as notícias ali, falando as notícias e vocês vão assistindo né então meus amados, tá aí o link do novo canal aí na descrição, eu vou deixar fixado nos comentários também, amanhã já começa a postar alguns vídeos tá, então se você conhece alguém que gosta de games, seus filhos, enfim, divulga para ele esse canal vamos estar trazendo a notícia juntamente com os games, tá certo? peço seu apoio, tá? Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima Música 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 Música